Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Frota Update. Hoje teremos quatro grandes assuntos. Star Trek Filme 4, de novo, teremos Marvel, DC e Duna. Fique ligado! É isso aí galera, mais uma semana mais notícias. Capitão Fernando Almirante Navarro para comentar as notícias da semana passada. Exato, e eu fico tão feliz quando a gente começa com Jornada nas Estrelas 4, Kelvin Timeline, porque cara, se você pegar, vai um dos assuntos mais recorrentes que nós temos. Sete anos falando desse assunto, isso me deixa com o coração muito elevado. E hoje, nessa semana, tivemos uma notícia muito estranha, que o Chris Pine, o atual Capitão Kirk na Kelvin Timeline, gostaria, ou está exigindo, não temos certeza, de gravar em Los Angeles. É, a questão aí, né, é que ele teria encontrado com o diretor, né, elogiou o diretor, falou que ainda não tem roteiro, que ainda não tem roteiro, tudo bem, e que ele quer gravar em Los Angeles, por quê? Los Angeles para valorizar o mercado interno dos Estados Unidos, porque tudo hoje em dia é gravado no Canadá, é gravado na Austrália, que é mais barato, mas os trabalhadores internos dos Estados Unidos, lá da indústria, em Hollywood, estão perdendo emprego ou se mudam. Eu até entendo a visão deles, só que tem um problema, ele vai encarecer o filme, pô. Os caras, por exemplo, The Boys, né, tem o Carl Urban, está sendo gravado no Canadá, o Canadá sempre foi mais barato. Sim. E tanto é que eles levam todo mundo para o Canadá e gravam tudo lá dois, três meses. Quer dizer, é mais barato, né? Sem falar que se eles querem aproveitar a estrutura da Secret Hideout, que é a empresa do Alex Kurtzman, para baratear, eles têm que ir para o Canadá. É lá, né? Então, você tem o Carl Urban, que está morando no Canadá por causa do The Boys, as gravações do The Boys estão marcadas para a terceira temporada acontecer esse ano, então, ele não vai conseguir ficar saindo do Canadá e voltando. Sem fato, você sabe que se você sai do Canadá para voltar, duas semanas de quarentena para entrar no Canadá. Daqui a pouco eles vão cortar isso, mas é real. Agora, o lado interessante, vai, nós estamos em abril. Abril. Abril, abril. Estamos aqui em abril. 4 de abril. Tá? E, pô, ele quer gravar esse ano para lançar no início do ano que vem. Ah, não. É, que momento do ano que vem? Eu acho que seria no final do ano que vem a data, né? Que eles tinham dado. Seja como for, mas que ele consiga gravar. Ainda consiga gravar esse ano. Ainda, eu acho, eu não estou levando fé que em abril, sem roteiro, eles conseguem gravar esse ano. Sendo que ainda não foi anunciado que os contratos estão fechados. Exatamente. Não fechou com todo mundo ainda, vamos ver o que acontece. Mas estou contente porque um dia estaremos aqui falando da estreia de Kelvin Timeline Filme 4. Isso se a gente não fizer uma semana, uma sessão para os sócios, né? Exatamente. Podemos tentar. Exatamente. Quem é nosso sócio, vamos tentar uma sessão. Agora, vamos falar um pouco de quem? Eu acho que é legal falar um pouco de fofoca. Você quer nos estrangeiros? Vamos estrangeiros, tá? Já que a gente está em Star Trek, falar que está uma propaganda de marketing muito legal de estrangeiros. A Urrura ganhou um vídeo dela, o Madenga ganhou um vídeo dele, a Chappell. A Chappell. Agora, o último que eu tinha visto foi do Spock. Teve mais, teve daquela menina Khan. Eles estão fazendo uma propagandinha de marketing interessante. Não, está ótimo, está ótimo e promete, hein? Eu estou gostando. Eu não vi nenhum trailer que eu falasse assim, nossa, está ruim, né? Eu gostei bem. E para o Zero a Chappell com uma energia top, né, meu? O Ricardo do Sessão 31 me mandou, né? Assim, uma mensagem pessoal falando, eu vi um shuttle da série clássica passando um desses vídeos. Só demoraram cinco anos para entender que o visual original funciona assim. Funciona bem. Funciona assim. Agora, eu estou vendo uma Chappell, uma enfermeira heróica, hein, meu? Heróica, tem aquele esquema de heroína na veia, não parece? Eu posso falar que eu acho que a atriz que interpreta a Urrura não parece nada com a Nichelle. Eu também, eu sinto isso. Não parece nada com isso. Eu gostaria que ela fosse mais parecida fisicamente também. Porque a identificação... A Nichelle era mais delicada, ela parece, sei lá, um pouco mais robusta, não sei dizer. É, vamos esperar. Eu também concordo que de todo mundo que apareceu, o médico a gente já esperava, né, que não era o doutor Boyce lá, era o Mabenga mesmo. É, o Mabenga, tá a Christine Chappell lá. Christine Chappell tá lá. A peruquinha branca ajuda a aparecer, a lembrar, né, a margem e tal. É que ainda mais com aquele cabelo curtinho, sendo que a Urrura sempre teve aqueles belos cabelos dela, é estranho, sei lá. Você sabe que a minha primeira convenção nos Estados Unidos foi com o Madgele Barrett Rodenberry, foi uma gracinha, tá? E eu consegui conversar com ela, tirar foto, um dia eu vou botar foto aqui, fica legal. Bem, só por curiosidade. Então, se você está gostando do marketing de Star Trek, Strange New Worlds, deixa o seu comentário aqui e aproveita que você vai dar aquele comentário bacana e deixa o seu like, dá aquele like que ajuda o trabalho, ajuda até a gente aparecer mais pras outras, pras pessoas, né, em geral. Agora vamos sair um pouquinho de Star Trek, mas vamos falar coisas que têm interesse a Star Trek, porque vamos falar da Paramount. Então vai. A Paramount tá brigando, literalmente, mas é judicialmente com o Tom Cruise. Aí você fala, cara, mas por que que o Tom Cruise tá brigando com a Paramount? É, gente, o que acontece é que o Tom Cruise é uma das principais forças por trás de uma das franquias mais importantes da Paramount. Missão Impossível. E eles querem que o próximo filme tenha uma vida curta no cinema pra ir logo pro Paramount Plus. E o Tom não quer. É lógico que não. Quanto mais tempo no cinema, mais dinheiro pro bolso de Tom Cruise. Porque se você jogar direto no streaming, aí acabou, não tem mais arrecadação. Olha, eu acho que um ótimo exemplo disso é o próprio filme do Batman, que já não tá mais com essa bilheteria toda. O pessoal sabe que logo, logo tá no HBO Max, se é que já não entrou no HBO Max. Então, não preciso correr pra ver. Vai chegar um mês. Hoje em dia você lança nesse mês, no outro mês já tá no streaming. Agora, Homem-Aranha 3, ninguém sabia. Até agora não saiu nos streaming. Tá pra alugar. Exatamente. Você teve aí três meses de cinema e olha, um bilhão e oitocentos milhões. Valeu cada centavo e cada minuto de cinema, né? Agora, o que eu ia te falar? Sabe o que eu gostaria de ver, meu? Sabe o que eu gostaria de ver mesmo? Uma nova série, que seria a terceira, né? De Missão Impossível. Cara, eu ia adorar uma série de Missão Impossível, bem dirigida, bem feita e bem escrita. Que é difícil hoje em dia. Mas a original era muito boa e ainda tinha o Leonardo Nimoy, você lembra? Eu lembro do Nimoy. Muito boa. Ele sai da série em 69, de Sartreak, pra ir fazer Missão Impossível e eu lembro dele explicando porque o personagem dele, Missão Impossível, não era tão interessante quanto o Spock dentro da nossa conexão. Que ele falou que o Spock crescia, só que como o personagem dele, Missão Impossível, ele era uma pessoa diferente em todos os episódios, porque ele era o senhor das máscaras, o senhor das máscaras, o mestre dos disfarces, ele nunca desenvolvia a personalidade do próprio personagem. Exatamente, você acabava não conhecendo. E só viu isso quem vai nas nossas convenções. Já que estamos falando em convenções, olha, você, você que é fã de Jornada nas Estrelas, você que é sócio da Nova Frota, nós voltamos, reabrimos as negociações para uma data de vinda da Marina Sirtz, a conselheira Troi da Nova Geração, este ano aqui ainda, 2022. O Fernando tem uma história boa, a gente já tinha uma ideia de data. A gente tinha uma data firmada que a gente ia mandar para ela, pode ser essa, e a gente já ia mandar um save the date para vocês, pessoal fora de São Paulo, poder comprar passagem barato ainda, mas o IMB desmarcou essa data por causa de, aparentemente, uma coisa grande vai acontecer aí no meio do ano, que a gente contratualmente não podemos revelar ainda, mas a gente está por dentro e estamos negociando também. E vai ser legal, e vai ser legal para você ficar ligado por aqui. Mas a gente não pode falar ainda o que é, e isso fez com que os planos da Estacom fossem mais para frente. Então, se você altera, altera tudo, e aí precisa ver tudo com o ator de novo, mas vamos, ó, estamos trabalhando, vai? Estamos em semana de negociações, se tudo der certo em 5 a 10 dias, nós teremos alguma novidade, aí você vai ser o primeiro a saber, vamos fazer um programa especial sobre Marina Sirtz no Brasil. E agora, vamos lá, vai, qual notícia que você quer comentar, Fernando? Olha, eu acho que seria interessante a gente só colocar que a gente não assistiu o novo filme do Aranha Averso, né, o Morbius, eu não assisti, você não assistiu, a gente não assistiu, mas os críticos estão destruindo o filme. É, porque o pessoal teve, né, já teve uma sessão privada, né, do pessoal da imprensa. Algumas pelo mundo aí estão destruindo o filme, estão falando que os trailers que faziam ligação com o Homem-Aranha são mentirosos, que as cenas que tem de trás, de fundo do Homem-Aranha e tal, não são reais, essas cenas não estão no filme, então tipo, a Sony pode ter pisado na bola feio aí. Bem, vai tomar prejú, flopar, é problema, apesar que eles estão indo tão bem, né, eles lançaram ultimamente bons filmes, lucro. Eles conseguiram aí três filmes ainda em pandemia. Na sequência. É, que foi o Venom 2, que foi muito bem, aí o Casso Fantasmas 3, vai, se você quiser dar esse número pra ele, que foi relativamente muito bem. Em proporção. É, e o Homem-Aranha 3, que apesar de ser produzido pela Marvel, é um filme oficial Sony, e que foi aí a sexta maior bilheteria de todos os tempos, né, então... Tá, tá bem. Tá, tá bem, tá bem. É, tropeções todas as produtoras têm vez por outra, né. Acontece. Mas ó, sinceramente, apostar no Venom eu até entendo, porque o Venom é um vilão muito famoso e ele teve o seu próprio quadrinho na Marvel durante muito tempo e ele já tinha ido pro cinema antes. O Morbius, Michael Morbius, só conhece quem é mais, sabe, conhece mais quadrinhos, que começou como um vilão. Ele chegou a ter uma edição extremamente limitada de um quadrinho só dele como anti-herói, que não fez sucesso. Mas, então, acho uma aposta ruim. Pode até ser aposta ruim, mas falando em aposta, vai mudando, emendando no outro assunto, nós temos na Marvel o lançamento, né, do Cavaleiro da Lua, que ocorreu na semana passada. Foi bem legal. Que, meu, Oscar Isaac. Oscar Isaac deixou. O que é isso, né? É o Paul Dameron, né? Paul Dameron de Star Wars. Eu gostei muito, quando eu vi o Star Wars, que ele apareceu a primeira vez, eu falei, nossa, que personagem marcante. E só, porque ele também não teve espaço, né? Ele não teve como mostrar o trabalho dele, a não ser em pequenas cenas que ele roubou a cena. Ele mal está... É, o que essa série, o Cavaleiro da Lua, que eu acho que é uma das coisas mais criativas que a Marvel tem feito na televisão, tá? Uma das coisas mais criativas que a Marvel tem feito, mostrou o quanto o Oscar Isaac é um grande ator, um fantástico leading man, e quanto que a Kathleen Kennedy mal aproveitou porque ela tinha que puxar o saco do Kylo Ren, né? Como é que eles chamavam? Era o Kylo Ren e a Rey, era a Rey-lo. Eles chamavam de Rey-lo, que era o pessoal... Porque as únicas pessoas que tiveram qualquer espaço naquela trilogia foi a Rey-lo, né? Que é a Rey e o Kylo. Porque o resto, o Finn, o Paul, todo mundo, incluindo nossos amigos Luke Skywalker, Han Solo, que vocês da lei, todo mundo era personagem em segundo, era terceiro escalão. É um triunvirato, top de Star Wars, e você não dá espaço pros caras serem os principais. Sim, mas você fica mostrando o Adam Driver sem camisa. Isso tem espaço, o Adam Driver sem camisa tem espaço. Mas olha, se você ainda não pegou, Cavaleiro da Lua, está muito legal, realmente, está bem dinâmico, a produção está bonita, a fotografia está bonita, os efeitos estão legais, e o principal, a história está boa. Sabe o que eu gosto? Eu não conheço nada de Cavaleiro da Lua. Isso é ótimo. Eu não consigo chegar aqui pra você e falar, está perto do quadrinho, não conheço nada desse personagem. Nem eu. Tudo está me surpreendendo, e eu estou curtindo isso. Isso que é legal, surpreender. Falando nisso, falando nisso, mudando também de novo um pouco pra Paramount Plus. Picard, teve o seu quarto episódio, liberado na semana passada, quinto episódio. E olha você, você viu que quem dirigiu foi o Jonathan Frakes. Foi o Jonathan Frakes. E eu adorei a forma como ele dirigiu, pelo menos os sete primeiros minutos. Você viu que dinâmico ele cortando cena de um lado pro outro, do lado pro outro. Foi bonito pra caramba. Você não sabia se estava num sonho, se estava na realidade. Ele cortava cenas extremamente rápido de uma forma que eu não vejo normalmente. E o que é bem diferente do estilo que ele faz na nova geração. Ou em Orwell, mostrando que ele tem bom talento como diretor, né? Eu acho ele ótimo. O Frakes me surpreendeu. Tanto é que quando eu vi, dirigido pelo Jonathan Frakes, eu falei, meu, vamos já dar mais atenção. Foi um episódio, tirando os problemas de sempre, mas foi um episódio muito legal. Foi muito legal. Eu gostei desse episódio. Eu achei ele, sem dúvida, melhor que os dois. Eu dei dois. Sem dúvida, a qualidade subiu nesse episódio. E também, quando você tem os personagens que tiveram... Gente, vocês viram o trailer. O Brent está no episódio. O John Belance está no episódio. Quando você tem um pessoal que, bons atores, também facilita. E a relação que você vai ver entre o Brent Spiner, né? Que é o Nune & Sui. O Brent Spiner interpretando junto com o John Belance, depois de tantos anos. Muito bom. Muito bom. Eu falei, nossa, valeu a pena. Valeu a pena porque eu curti. Porque tem um pouco dessa sensação nostálgica da nova geração. Ainda bem. E vamos lá, vai. Ezra Miller, Flash. Gente, olha, eu não vou ficar fazendo fofoquinha. Só saibam que o nosso amigo Ezra Miller, o Flash lá do Zack Snyder, está metendo o pé pelas mãos na sua vida pessoal sem parar. E algumas pessoas querem que ele seja substituído do novo filme Flashpoint, ou Ponto de Ignição. Olha, o Flashpoint promete. Ele foi adiado, está sendo regravado, muito provavelmente, a gente já discutiu aqui, para manter o Batman do Ben Affleck, o pessoal do Zack Snyder. E o Tiz Grilo, ele realmente apronta encrenca para burro, meu. Cada hora você vê o Ezra Miller metido em alguma coisa. Não vamos entrar em julgamento de mérito aqui, mas vamos lá. Até entendo. Fala, pô, vamos tirar o cara do filme. Mas esse filme não vai dar porque já está gravado. Não tem como, você vai fazer o quê? Colocar uma máscara digital nas cenas? Fazer o filme ficar milionário? Que nem quando eles tiraram o bigode do super-hópolis? Não, foi horrível. Vai regravar o filme inteiro, sendo que ele interpreta o Flash? Mas ele interpreta o Barry Allen de outras realidades também? Não tem como. Não vai, não vai. Olha, isso para ele é muito bom, porque ele vai ter tempo de esfriar a cabeça, pensar na vida e tentar acertar a carreira. Porque ele trabalha muito bem. Nada contra a interpretação dele. Exatamente. Agora, ele tem que tomar cuidado, ainda mais no período atual do cancelamento, ele está bola da vez. Olha, as coisas que ele fez, se ele fosse ser cancelado, já tinha sido. Se ele fosse ser cancelado, já tinha sido. Ainda mais as agressões. Tem gente que fala besteira no Twitter, é cancelado. Tem gente que bate os outros, embara e não é. Vai entender. Vai entender. Vai entender. Depende de quem está em qual lado da história. Agora, na minha forma de ver, o último assunto aqui, eu acho. A não ser que você crie mais um. Eu quero falar do Oscar também. Você quer falar do Oscar também? Quer falar do Oscar? Eu ia falar do Kenobi. Eu quero falar do Kenobi. Então, Kenobi adiado em dois dias, tá? Ao invés de ser em 25 de maio, como prometido, vai ser em 27. Não faz o mesmo sentido para mim. Porque dia 25 era o aniversário de 45 anos do Star Wars. O aniversário que a primeira vez o mundo viu o Obi-Wan Kenobi, interpretado pelo majestoso Sir Allaguinas. E agora a gente vai ter a volta do Ian McGregor no papel mais famoso dele do Obi-Wan Kenobi. 45 anos depois da série do cara. Ah não, atrasa dois dias. Eu também não entendo qual foi a lógica. Aí você fala, não, mas eles deram um bônus. Que ao invés de estrear um episódio, só eles vão botar dois seguidos. Mas, cara, não muda nada, né, meu? Como é que pode? Isso é estranho pra caramba. Eu também acho que eles perderam o marketing. Não sei. Eles, pô, é o marketing perfeito. Eu acho que o cara não sabia. Quando ele adiou, ele não sabia. É que nem quando o pessoal foi fazer o aniversário de 50 anos de Star Trek e não conseguiram acertar a data certa para lançar o filme Beyond e a propaganda mal mencionava que é o aniversário de 50 anos. É jogar marketing feito fora. Que nem quando o William Shatner foi para o espaço e o pessoal de Star Trek ficou quietinho. Ah, não falou nada. Não falou nada. Falando nisso, falando nisso. Nós temos os cards. São seis cards de Bill Shatner no espaço, o grande Capitão Kirk. Você que é nosso sócio já recebeu o número 1 e 2 na revista Diário de Bordo 23. O 3 e o 4 na revista Diário de Bordo 24. E agora você está, daqui um mês no máximo, a revista já está quase pronta, tá? Mas daqui um mês você recebe o 5 e 6 na revista número 25, Diário de Bordo 25, saindo do forno já, já. E se você não é fã, se você não é sócio da Nova Frota, pense em entrar no nosso site. Qual é o nosso site? É, novafrotabr.com. E aí você se associa lá para receber material. Nós estamos preparando aqui uma promoção com esses cards do Shatner, então fica ligado. E aí então vai, Oscar. Muito bem, gente. Eu queria falar, eu vou pegar a lista completa aqui, ó, do que Duna levou no Oscar, certo? São seis Oscars. Então vamos lá, Duna. Não, a primeira coisa que a gente tem que falar é, o filme é fantástico, né, Luiz? E você é muito fã de Duna, para quem não sabe. A gente tem que ver no canal, não tem? Tem, tem vídeo no canal sobre Duna, a gente fez o Duna original, né, um dos filmes. Temos, fizemos o filme do, e agora esse filme. Então vamos lá. O que ele venceu? Duna. Melhor trilha sonora. Trilha. Do Hans Zimmerman, também. Também. Então estava fantástico. Perfeito. Melhores efeitos visuais. Estava lindo. Legal. Melhor fotografia. Estava lindo. Estão em Arrakes, o planeta Duna. Isso. Melhor direção de arte. Para quem não sabe, direção de arte é o cenário, é tudo aquilo, tá? Melhor montagem, ou melhor edição. Melhor montagem e melhor som. Tudo bem? Tá? É isso. Cadê a história? Foi indicado, indicado para melhor roteiro adaptado e melhor filme, tá? Tudo bem. Então o cara levou seis Oscars agora. O diretor, porque quem comanda tudo é o diretor. O diretor de um filme... Dani Villeneuve. O diretor de um filme que me leva seis Oscars e é indicado a melhor filme, nem indicado foi. Eu não entendi essa do Villeneuve não ser indicado. Cara, é demais, cara. Que coisa estranha. É assim, a gente sabia que não iam indicar nenhum dos atores de Duna para Oscar, porque é ficção científica, eles não consideram um termo verdadeiro, mas não indicar o diretor dessa obra é brincadeira. Segundo Paulo Gustavo Pereira, não é só política não envolvida nessa história, tá? É estupidez e burrice dos caras que comandam uma das festas, que foi a festa mais famosa do cinema, que é o Oscar, que está em decadência, tá? Eles tiveram menos de um quinto da visualização que eles estão acostumados no mundo. Foi a segunda pior estreia de Oscar. E ó, eu nem quero comentar aquela vergonha, aquela vergonha que foi ver uma pessoa três vezes maior que a outra e a batendo no outro. E ó, só vou falar uma coisa pra vocês que acham certo. Minha mãe falou pra mim quando eu era criança, a hora que você levantar a mão você perdeu a razão, tá? Foi isso que minha mãe falou pra mim, tá bom? Se eu não me engano a frase é do Asimov ou do Clark, eu acho que é do Asimov, que o último refúgio dos incompetentes é a violência. Então é um belo ditado, é um belo ditado. Mas tendo dito isso, eu acho que o Will Smith mereceu muito aquele Oscar porque ele é um ator brilhante. Não, o Will Smith é um ator maravilhoso. E o papelão que ele fez não diminui os papéis passados dele, tá? Isso eu acho. Mas o interessante é que quem ganhou o filme Melhor Diretor foi o filme no ritmo do coração, que conta lá toda uma história baseada em história real, ok, sem problema, deve ser um filme maravilhoso. Mas ele só ganhou isso, né? É o melhor filme, que não levou som, que não levou efeito, que não levou edição, que não levou isso, não levou aquilo. Mas o filme que levou tudo isso não é o melhor filme. O filme que levou tudo isso não é o melhor filme, mas é um absurdo, né? É um absurdo. Não tem lógica, é puro marketing, é pura venda de produto, é fazer o pessoal ir assistir esse filme, não sei se está dando sucesso ou não, se flopou ou não, mas é uma maneira do cara falar, ah, ganhou o Oscar, vamos assistir, né? Se 2001, O Maldicéia no Espaço não levou o Oscar, nenhum filme de ficção científica levará. E 2001 levou a tarja do melhor filme de ficção científica do século XX, tá? Eu nem sei se ele foi indicado ou não, não sei, 69 é complicado. Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, eu tenho que pegar a lista. A gente tem filmes de ficção científica maravilhosos, que nunca foram considerados. Você acha que vai ser Duna que vai quebrar isso? É, esquece, esquece, esquece. Eu acho que a gente fica por aqui também, né? É isso aí, galera, então, curte, compartilha, comenta, considere ser sócio da Nova Frota se você quer saber mais sobre Jornadas Estrelas, Mundo Pop, Star Wars e tudo isso que a gente gosta de falar, considera ser sócio da Nova Frota. E use esse dedinho para dar o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto